Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira, sejam muito bem-vindos ao canal que promove o bem nas estradas. A pedido de vários seguidores, mais uma vez fiz uma tomada aérea incrível na região de Paraguaçu, justamente na ligação da BR-116 com a BR-242. E se você chegou agora no canal, por favor, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo semanal. Deixe o seu like para o YouTube entender que o vídeo é relevante e assim, juntos, cresceremos. Pensou em rastreador veicular? Está pensando em VIP rastreamento, o melhor rastreador veicular do país. VIP rastreamento é o seu veículo na palma da mão. E é isso aí, pessoal. Entre os mais diversos cenários rodoviários do nosso país, estamos no Nordeste. E de cara já estamos fazendo essa tomada aérea, mostrando as águas do rio Paraguaçu. E essas são as pontes existentes para a via de acesso. A ponte da esquerda, ela foi interditada. Antigamente, apenas ela atendia o fluxo sentido norte e sentido sul. E por conta da sua estrutura, ela que não oferecia nenhuma segurança no segmento de acostamento, teve-se a ideia de se construir uma nova ponte. E essa ponte do lado direito do vídeo. Se observarmos melhor, a única diferença da nova ponte para a antiga ponte é a presença do acostamento apenas no sentido sul. Mas o guarda-corpo é muito baixo. Então, recomendo a atenção dobrada para os ciclistas, os pedestres que estão aí caminhando ou pedalando sobre essa ponte. A estrutura lateral é muito baixa e é um risco iminente. Inicialmente, todo mundo pensou que essa nova ponte seria construída com base à construção da duplicação, considerando que de Feira de Santana até essa região de Paraguaçu é dividido em trechos duplicados e trechos simples. Mas é isso aí. A informação que obtivemos é que a ponte da esquerda foi literalmente interditada e passou a ser usada apenas a ponte da direita, conforme vocês estão visualizando aí no vídeo. Todo mundo sabe que a BR-116 é uma das principais malhas rodoviárias do nosso país. Por isso, ela possui diariamente um grande fluxo de veículos, seja transporte de vidas, os ônibus, a logística de modo em geral e carros pequenos, motocicletas, condutores trafegando para as mais diversas necessidades de deslocamento. Isso aí no horário de pico é um fluxo intenso, pessoal. Por isso que eu digo, está com pressa, saia cedo, porque vai passar por essa localidade entre 7h e 9h da manhã, entre as 11h e 14h, entre as 17h e 19h, que são os piores horários. Tenha certeza que você vai pegar um longo engarrafamento. Quero, na oportunidade, mandar um abraço para todos os caminhoneiros, esses guerreiros que estão diariamente transportando o progresso do nosso país. Agora eu vou orientar os meus amigos sobre os acessos existentes aí na ligação da BR-116 com a 242. Vocês podem observar, pessoal, o caminhão do Sedex está na BR-116, ele segue no sentido sul. E de contrapartida, aquele automóvel ali, ele pegou a alça de acesso sentido a BR-242. Ali vai no sentido oeste do estado da Bahia. E esse veículo aqui, ele já está voltando da BR-242 e acaba de acessar a BR-116 no sentido norte. Mais uma vez temos ali, o ônibus está seguindo agora no sentido oeste do estado da Bahia. Ele acaba de pegar a BR-242. Recomendo a tensão dobrada para aqueles que não conhecem o trecho. Durante o dia já é complicado. Imagine a noite. A localidade possui péssima sinalização vertical e horizontal. Está vendo? Justamente, quem vem da 242, que pega essa alça de acesso aqui à esquerda do vídeo, vai seguir no sentido sul, pegando a BR-116. Esse motociclista saiu da BR-116 e está acessando a alça de acesso para a BR-242. Viu que bagunça? Já falei várias vezes. Tem como fazer um trevo, tem como fazer um viaduto com alças de acesso. Um pequeno anel viário para viabilizar mais segurança, entendimento, para com isso a gente possa estar viajando tranquilo, sem sofrer tanto risco de se perder, de se confundir, até mesmo sofrer acidente. E esse ângulo aí ficou melhor. Agora sim vamos ter um exemplo mais nítido. Está vendo ali o caminhão? Observe que tem uma 113 vermelha vindo, tá? O que é que acontece? A113 vai acessar o posto, o outro caminhoneiro já deu uma paradinha ali, certificou-se da segurança, é uma questão de bom senso, tá? Porque nem sempre o pessoal está priorizando a preferência, hein? Então, o bom senso tem que ser prioridade em trechos complicados. Lembrando que o bom senso também traz a paz e bons resultados. E é isso aí, galera. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. compartilha com os amigos, com geral, me chamo Rodrigo Nogueira. Um beijo no seu coração, saudações e até os próximos vídeos.